Vamos de saúde, o Centro de Atenção Psicossocial de Rio Claro vai ter nova sede, o local passa por reforma. O prédio localizado ao lado do Hospital do Cervezão estava desocupado há alguns anos e foi apontado como o mais adequado para abrigar o CAPS-3. Agora passa por reforma e ampliação para melhor atendimento dos pacientes. Atualmente o CAPS-3 está em um prédio alugado e passando por um prédio próprio com mais condições, com uma área maior, possibilidade de ter os leitos mais adequados. Isso tudo é um grande ganho para a população da cidade de Rio Claro. Atualmente os serviços são oferecidos na Rua 15, no bairro São Benedito. Para um novo local são investidos R$ 609 mil, sendo R$ 407 mil do governo federal e R$ 202 mil do município. Conforme o andamento da obra, a Caixa Econômica Federal, cada medição ela avalia a medição da obra e a partir daí ela tem um cronograma de pagamento. Então por isso que o dinheiro não tem um total, você tem a partir das medições e a partir do andamento da obra. A coordenadora do programa de saúde mental diz que são atendidas em média 40 pessoas por dia no CAPS-3, que conta com 31 profissionais em diversas especialidades. Chegando ao serviço, ela passa por um acolhimento, que é um primeiro contato, uma primeira escuta com um profissional de nível superior. Todo dia, todo período tem um profissional escalado para esse acolhimento. E a partir desse acolhimento, pensa-se junto com o usuário e com o familiar, um primeiro cuidado, o início de um projeto terapêutico. A expectativa é que o novo prédio seja entregue no final de maio. Chegando ao serviço, meldita o vínaden desse ciclo.